E aí galera, beleza? Teba na área de novo com mais um gameplay, dessa vez de Trove É um jogo recém-lançado, vamos embora para o jogo Porque eu não sei como ele é também, então nem tem como explicar para vocês Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Vamos escolher a nossa classe, né? Ó, tem um cara com flash, com arma Tem um... Não sei o que lá de gelo Bárbaro de doce, doce Ninja, neon Draculite Não entendi o que é esse Draculite Um dragãozinho aqui Trickster, não sei também o que é Gunslinger E guerreiro, né? E aqui, ó, Knight Cara, acho que eu vou pegar esse... Esse Ninja aqui Vamos pegar o Ninja, mano? Não sei, velho Ó, o Pelo Ninja, velho Tá, os objetos vão estar do lado direito, de cima, dessa tela WSD pra se mover, ok? E... Mouse pra olhar, ok A gente ganhou 250 moedinhas aqui Vamos fazer um tutorialzinho aqui, então Ok Olha Olha Yes Vambora Vamos lá Isso Ó, o Shift ele dá esse coisa Espaço, pula Opertei o Ctrl, mas não sei o que aconteceu Não entendi Botão direito ele dá um pulo pra trás Ei Não sei o que eu tô fazendo Beleza Vamos matar o vício aqui Matei Soltou aqui um negocinho O que é isso aqui? Ah, tem que quebrar Pegar os negocinho O que é isso aqui, mano? Ah, esse apertou ele pra recolher esses negocinho aqui Beleza Ali embaixo é o que, mano? RT Ah, beleza Mouse 2 Ah, ele tá lá embaixo Deve ser as habilidades dele que deve ser Então, beleza Vambora Então, pra onde a gente tem que ir? Ah, tá Aperta B Aí fica o botão direito em cima Beleza Segura H Eita, não entendi Vamos pra portal dos iniciantes Vamos pra portal dos iniciantes Vambora O que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que procurar um lugar vazio, sei lá Ah, tipo aqui assim Aperta E Curando o sinal, sei lá Mano, a câmera em inglês é muito bom, tá ligado? Então Acho que é tipo isso daqui, então Ah, construímos nossa casinha, velho O que é isso aqui? Estação de rejuvenescimento Eu acho que era uma whatsapp Beleza Então, vamos lá Craftbench Ah, dá pra gente criar itens Essas coisas Ah, beleza Vambora Então O que a gente tem que fazer? Bom Eu acho que a gente tem que construir esses negócios, né? Então Ah, é pra gente guardar o nosso Que a gente recolheu, né? Tipo um baúzinho A gente precisa de Dez Shapestone Or Ok Vamos procurar Shapestone Or O que é isso aqui? Ah, dá pra gente mudar o bonequinho, velho Eu vi um vídeo de um cara falando isso Vamos fazer um bonequinho, então Vamos fazer igual até batom na cara, velho Guy Vou fazer meio branco aqui Isso aí Não dá pra virar a tela, não Que isso, mano? Não, gostei desse maluquinho aqui, ó Cabelo moicano Cabelo preto Cordulho vermelho Beleza Nossa Não, mas não é esse aqui É o outro É esse aqui, ó Nossa Esse cabelo estranho, mano Que que senão as rosas aí, velho Tá chegando perto de mim A luz do sol Vamos ver esse daqui Ah, esse mesmo, velho Aê Bora Então Ai, caramba Já tem um bicho me atacando Filha da mãe Toma, toma, toma Abelhinha esgraçada Vê se vai ser lá E aí Eu não pego nada dela Ah, essa parte aqui é pra usar o item de recuperar energia Galera Galera, eu sei que vai ser meio complicado Meio chato no começo Porque eu tô aprendendo Depois que eu pegar as manhas Vai ficar mais interessante Prometo que vai ficar mais legalzinho Eu tô recolhendo uns negocinhos Nem sei o que que é Ó, tem um cogumelo ali Parece um polvo Ah, tá Se você tiver naquela parte Onde tem a fonte de rejuvenescimento Que eu tava mostrando no comecinho ali E você apertar ele 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 enche Prende de novo Nosso prazo de rejuvenescimento, né Recupera a nossa energia Tá, beleza Agora eu quero saber como é que eu pego aquele negócio lá, mano Aquele Ori, sei lá, das quantas Eu vou jogando aqui Quando eu achar Eu volto Pra mostrar pra vocês Galera, achei aqui, ó Tá aqui, ó Esse negocinho Mas eu não sei como é que faz pra quebrar ele, velho O que eu tô fazendo, velho Não tô entendendo o que eu tenho que fazer, velho Pra quebrar esse negócio aqui Deixa eu ver se tem que mudar de arma Nem que usar isso Não E a espada Ué Não tô entendendo ainda Galera Galera, eu desisti Acho que é melhor eu ver na internet como é que funciona E depois eu volto com o segundo capítulo Sabendo mais coisas, beleza Não vou ficar duas horas aqui Vocês vão ficar vendo só eu apanhando do game Porque eu sou um noob ainda Beleza Então esse capítulo vai ficando por aqui Agradeço de novo a companhia de vocês Se você curtiu o vídeo Não esquece Nossa Não esquece de deixar seu likezinho aí Porque isso ajuda muito o canal Tá E se inscreva se não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma novidade Que vai surgir nesse caminho Beleza Então vou ficando por aqui Agradeço E valeu Tchau Tchau